Para fazer o percentual, a gente sabe que a gente tem que pegar cada informação dessa, dividir pelo total, multiplicar por 100. Para isso, eu vou dizer para o Excel que eu quero fazer uma fórmula agora, então eu vou apertar o igual, e eu quero dizer que o 189, minha célula B2, vai ser dividida pelo total, que é o 480, que ele está na célula B6, e aí isso vai ser multiplicado por 100. Ou eu coloco asterisco, que é a multiplicação, e coloco 100, ou eu posso colocar o símbolo da porcentagem direto, que ele entende que isso já vai estar em porcentagem. Quando eu der o Enter, ele me deu a porcentagem do feminino. Beleza, então eu faço a mesma coisa para o segundo, né? Aperto o igual, clico aqui na B3, aí divisão, clico na B6, por porcentagem, dou o Enter. Eu posso fazer assim para todos, mas, pô, a gente está com o Excel na mão, né? A gente não vai fazer isso para todos. O Excel é para facilitar para a gente, não para dar mais trabalho. E aí, o que eu faço, então? Olha só, existe uma opção aqui no cantinho, olha, quando você seleciona uma célula, para aparecer esse sinal de mais aqui, clicar nisso aqui, segurar, nesse caso eu vou arrastar para baixo, o que vai acontecer? Ele vai pegar cada informação dessa, quando você arrastar até o final, se eu fizer isso direto, olha, e arrastar até o final, vai dar um erro. Porque da mesma forma que ele entendeu aqui na segunda, que eu vou dividir, no caso vai ser agora o 113, só que ele entende também que vai abaixar a última, que era B6, foi para o B7. Ou seja, ele vai ficar abaixando. Então, eu tenho que mostrar de uma forma que o Excel entenda que quando eu arrastar para baixo, continue dividindo pelo B6, que é o 480. Como é que a gente faz isso? A gente volta novamente aqui para a primeira fórmula que a gente fez, olha, que é o C2, né? Vou apertar o F2 no meu teclado para poder editar a fórmula. Eu dou dois cliques dentro da célula. Do lado do B6, eu vou apertar o botão F4 do meu teclado. Ele criou esses dois cifrões aqui, olha. Isso quer dizer que, nesse caso específico, ele está amarrando essa célula. Ele vai segurar essa célula e quando eu arrastar para baixo, esse B6 vai ficar fixo. Então, eu vou dar o Enter aqui. Agora, olha só, eu vou arrastar apenas esse aqui para vocês verem. Olha aí, já apareceu o resultado. Se eu der dois cliques aqui dentro, olha só, ele entende que ele pegou agora o B3, né? A célula B3, que é o 113. Continuou dividindo pelo total, que é o 480. Mesma coisa, se eu clicar nisso aqui e arrastar para baixo, olha aí, ele entende agora que eu estou pegando o 128 e estou dividindo novamente pelo 480. Então, eu vou clicar aqui, vou segurar e vou arrastar até o final. Então, eu vou clicar aqui, vamos lá.